Olá, seja bem-vindo ao Momento Investe Paraná, o programa que fala de empreendedorismo e incentivos. Como sempre fazemos, hoje vamos mostrar algumas vantagens que a Investe Paraná, agência de atração de investimentos, gera para o desenvolvimento do Estado. Fique com a gente! A Investe Paraná atua como uma ponte entre o governo e a iniciativa privada para favorecer ainda mais a atração de investimentos ao Paraná. A agência é a porta de entrada para empresas interessadas nos benefícios que o Estado oferece, auxiliando no levantamento de dados, fornecimento de informações e tomadas de decisões estratégicas. Você sabia que a do Paraná, que sai em 14% da produção brasileira de automóveis, caminhões e caminhonetes, A indústria automobilística está no DNA do Estado há décadas. Hoje são nove marcas globais com fábricas instaladas em solo paranaense. Nosso case de sucesso de hoje, no Momento Investe Paraná, é com a Renault do Brasil. Hoje a empresa é a quarta maior fabricante de carros do mundo. Presente em 128 países, ela sempre esteve alinhada à cultura de cada país. Inovação, ousadia e persistência foram os ingredientes que conduziram a empresa rumo ao desenvolvimento. Ao longo de duas décadas, a marca já produziu em solo paranaense cerca de 3 milhões de veículos e quase 4 milhões de motores destinados ao mercado nacional e internacional. Em 1998, a empresa francesa Renault chegou ao Paraná. O complexo Ayrton Senna, que reúne as quatro fábricas da marca no Brasil, fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados, sendo que 60% é de mata preservada. Hoje a Renault é responsável por 6.400 empregos diretos e aproximadamente 25.000 indiretos. A montadora é líder de vendas de veículos 100% elétricos no país. Desde 2013, a Renault comercializa veículos elétricos para empresas e projetos de mobilidade. A Itaipu Binacional e o governo do Paraná são alguns dos parceiros. O mercado brasileiro continua sendo estratégico para o grupo Renault, que anunciou um investimento de mais de um bilhão de reais no complexo que está no Paraná para a renovação da gama atual de veículos. Até a metade de 2022, serão cinco novidades e o lançamento de mais dois modelos elétricos. Atualmente, com 6.500 empregos diretos e mais de 25.000 diretos, nós já fabricamos mais de 3 milhões de veículos e 4 milhões de motores. A empresa atuante no Estado, desde 2011, temos uma parceria com a Investe Paraná, através do programa Paraná Competitivo, Programa Este, que é um dos principais atrativos para investimentos no Estado. Nós participamos do programa Paraná Competitivo, e estamos focados na redução da diversidade de peças, de modo a termos volumes que viabilizem o aumento da localização no Estado e, consequentemente, a nossa cadeia de fornecedores. A complexidade do custo Brasil, aí nós temos a carga tributária, os custos logísticos, comprometem a competitividade de qualquer empresa, exigem uma dinâmica importante do Estado para atrair investimentos. Esse é o papel do Investe Paraná. Recentemente, a Renault anunciou um volume de 1,1 bilhão para a renovação da gama atual, vai trazer um novo motor turbo e um veículo elétrico, acreditando no Paraná e na capacidade do Estado em atrair investimentos. No programa de hoje, com a reportagem da Renault do Brasil, nós vimos a importância estratégica e as vantagens do Programa Paraná Competitivo e da Agência de Investimentos do Estado. Agora que você já conhece a Investe Paraná, pode fazer uma consulta e descobrir os incentivos e parcerias disponíveis para você. Eu fico por aqui. Caso você queira fazer consultas ou ter alguma informação, é só acessar o site ou, então, mirar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Você ainda pode ter mais informações sobre os incentivos e vantagens da Investe Paraná através do telefone 413350-0300. Agradeço a tua companhia e te espero no próximo momento em Investe Paraná. Até lá! Música Música Tchau, tchau.